Seu caro Seu caro Boa Gafuri, na venda Chegou demais Chegou, dá muito bom Eeeeh Boa Suco Succo 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 vai voando vai voando vem vem vai voando se não te demora vai 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 E aaaah! Mandi! Outro! Mandi! Tempo! Tempo! É pra você, ué! Ele já tá vivo! Oito províncias Aaaaah! Uou! Tá aqui! Então... Tá aqui! Eeeeeeeeee! Cala! Vai! 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 Boa! 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 Tá! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Essa foi! Essa foi da Chavelha! Essa foi! Essa foi da Chavelha! Oh! Repete! 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 Pruna! 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 Em vai pro! Pela! Pruna! Pruna! Pela! Um, dois, dois, três! Pela! Ai tá bom! Algo! Ué, que o lia a estima de? Votar! Algo! Vota primeiro! Temta bolinha! Algo! Algo! Bora! Pode depois dar vai na sua mão. É! Dá-lhe! Argo-lhe! Argo-lhe! Não, não, não!